Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Prof. Warnham e nessa aula nós veremos as funções Left, Height e Mid. Essas funções serão base para a aula que eu estou gravando, onde eu mostro como formatar a hora com os dois pontos automaticamente na célula, à medida que nós vamos digitando. Então eu vou pegar aqui a planilha que eu utilizei aqui na aula, vou deixar na descrição do vídeo quem não está assistindo essa aula aqui, onde eu ensino isso aqui. Eu coloco, por exemplo, 11, ele já coloca os dois pontos 0,0. Se eu colocar aqui 123, ele vai colocar o quê? 12,30. Então eu utilizei aqui a linguagem BPA. Então no código que está sendo utilizado nessa aula, que eu estou ensinando para vocês, eu utilizei essas funções, o Height, o Mid e o Left. Vou apertar Alt F11, só para a gente poder ver o código. Deixa eu só tirar isso aqui, fechar isso aqui. Então repara que aqui está o código. Dentro desse código, eu já comecei a explicar na aula o que é TART, quem está acompanhando aí, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Então está aqui, eu utilizei aqui o Left, utilizei o Height e utilizei o Mid. Então essa aula aqui é só para te dar uma introdução, para quando chegar aqui nessa parte aqui, você já estar ambientado sobre esses comandos. Tá bom? Então vamos para a aula aqui. Vou fechar. Deixa eu fechar isso aqui. Para fechar, gente, somente o documento, vou passar uma tecla de atalho. É sempre bom que vocês conhecerem a tecla de atalho, da produtividade. Então vou apertar Ctrl F4. Vai perguntar se eu quero salvar ou não. Aí ele fechou somente a planilha. Sem fechar o quê? O Excel. Então agora eu quero criar um novo documento aqui, um novo arquivo, nova planilha. Eu aperto Ctrl e a letra O. Está vendo? Criou uma nova planilha. Vou apertar Alt F11 para a gente abrir a nossa parte aqui de código. E vamos ver agora as funções. Então eu vou vir aqui no Inserir, Módulo. Vou criar um módulo. Vou criar aqui uma Sub, tá? Sub Teste. Ah, professor, não sei o que é Sub. Sub, não sei o que é macro. Então se você chegou aqui nesse vídeo e não sabe o que é isso, eu tenho um curso onde eu explico passo a passo tudo isso. Onde eu explico você criar um cadastro de clientes. Aí criando esse cadastro de clientes você vai aprender esses comandos, vai aprender a criar macros. Ensina a criar um cadastro de clientes com orçamento. Ensina a criar um cadastro de clientes nas nuvens. Tudo isso eu tenho no meu curso. Bom, então quem tiver interesse é só entrar em contato. Então aqui está meu telefone e está meu e-mail. Aí eu te passo as informações sobre o curso mais completo. Então vamos continuar aqui. Então vamos ver aqui primeiramente que a função Left... Então vou colocar aqui um comentário. Todo comentário a gente coloca o quê? O apóstrofo, tá? Para indicar que eu estou colocando um comentário. Então vou colocar aqui, ó. Função Left. O que essa função Left faz? Ela permite você pegar caracteres à esquerda de um conjunto de caracteres, tá? Como assim, professor? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada o nome igual... Entre aspas, vou colocar aqui, ó. Arlen Luiz de Souza. Então estou colocando esse conteúdo aqui dentro dessa variável aqui. Ah, eu preciso... Vamos supor que eu preciso de um comando que só pegue aqui o primeiro nome. Ah, no meu código lá eu preciso pegar apenas o primeiro nome aqui. Aí nós temos a função Left. Então vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada Esquerda. E nessa variável... Melhor, vou criar... Esquerda não. É Primeiro... Primeiro nome. Tá? Vai ser o nome da minha variável. Lembrando que a nome variável não pode ter espaço, tá? Então essa variável PrimeiroNome, ela vai guardar pra mim que somente aqui o nome Arlen. Eu quero que ele pegue desse nome todo somente o Arlen. O Arlen não está do lado esquerdo, por isso eu uso a função Left. Left em inglês significa Esquerda. Então é só colocar igual... Left... Abre o parênteses. Ele vai te pedir dois parâmetros, duas informações, pra eu conseguir extrair somente o quê? A palavra Arlen, desse conjunto todo de caracteres aqui. Primeiro está te pedindo um String. O que é String? O texto que eu quero trabalhar, no caso, vai ser o quê? O nome completo. Não está dentro da variável Nome? Então eu vou colocar Nome. Então quando eu coloco o Nome, ele sabe que eu estou pegando esse texto todinho, que é o Arlen e o Rio de Souza. Depois que eu coloquei Viga, ele está pedindo aqui, ó... Length. Length fica comprimento. Ou seja, desse nome aqui, ó... Do lado esquerdo, porque eu estou trabalhando com a função Left, eu quero pegar quantos caracteres. Então Length é quantos caracteres você quer pegar a partir da esquerda. Eu quero pegar, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se é isso mesmo? Só conferir aqui, ó... Então eu quero pegar aqui, ó... W, né... Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá seis caracteres. Então vamos lá. Vou colocar seis. Fechar parênteses aqui. Então pronto, ó... Com isso eu já consigo. Eu vou colocar aqui, ó... Um MSG Box, tá... E vou colocar a nossa variável, né... Primeiro nome. E ele vai mostrar pra mim justamente o quê? O primeiro nome. Vamos ver, ó... É... Então eu posso executar o código por aqui, ou apertar F5, mas clica aqui dentro, tá... Eu tenho que mostrar somente o Armin, porque eu estou dando um Left na minha variável nome, que é tudo isso aqui, e pegando apenas os seis primeiros caracteres do lado esquerdo. Então eu clico aqui dentro, ó... E manda executar aqui em cima. Ou F5, fica a seu critério. Então eu cliquei, ó lá, em MSG Box, o Armin, indicando que está funcionando. Ah, professor, mas entendi. Por isso é bom você depurar o código, ou debugar, tá... O que é depurar? É você executar linha por linha, pra entender o raciocínio lógico que está acontecendo aqui. Pra depurar o código, basta clicar aqui dentro, e ainda apertando a tecla F8. Então eu vou dar F8 aqui. F8. Então a gente tá vendo? Vai marcando um por linha por linha, ó... A minha variável nome tá vazia. Quando eu apertar F8, ele me deu lá o nome igual ao Armin e Souza. Então pronto, ó... Dei F8, ele pegou esse conteúdo e atribuiu a variável nome. Vamos lá, primeiro nome aqui, ó... Primeiro nome, tô falando com a coisa seguinte, ó... Left, pega pra mim o que tá na variável nome, ó... Se eu deixar o mouse, aparece aqui. Os seis primeiros caracteres, ou seja, ele vai pegar o Armin e vai jogar aqui. Vamos ver, ó... Deixa o mouse aqui parado, ó... Tá vazio. Quando eu apertar F8, ó lá, apareceu o Armin. Se o MSG Box é pra mostrar uma mensagem na tela, ele vai mostrar o que tá na variável primeiro nome. O que tem na variável primeiro nome? Olha pra vocês verem, ó... Primeiro nome igual a o Armin. Então F8 foi o que ele mostrou, tá? Então F8 de novo, parei de depurar o código, ou debugar. Então sempre que você quiser ver linha a linha sendo executada, faz isso, usa o F8. Mas atenção, tem muito aluno que faz isso aqui, ó... F8, F8, F8... Não é depurar o código, tá? Ficar só apertando F8. Você apertou F8, confira o que que tem dentro de cada variável. Então a variável nome aqui tá vazia, ó... Quando dá F8, ó... O que que tem lá dentro? O Armin. Primeiro nome tá vazio. Quando eu apertar F8, o que que tem lá dentro lá? O Armin. Aqui tá o Armin e o Souza, né? Que eu falei. Falei o Armin, mas falei errado. A variável nome tá o Armin, o Gui de Souza, e no primeiro nome tá o Armin, tá? E em MSG Box, ele vai mostrar uma mensagem, mostrando o conteúdo variável do primeiro nome. Ou seja, vai mostrar o Armin, F8. É assim que depura o código. E não simplesmente ficar apertando F8 aleatoriamente, tá? Então eu vou dar F8 pra terminar, ok? Então lembre-se que o Left faz isso. Então se eu colocar aqui, eu só vou mudar aqui, eu vou colocar 10. Então quer dizer que desse nome aqui, ele vai pegar os 10 primeiros caracteres, do lado esquerdo. Sempre começando do lado esquerdo. Então o que que ele vai pegar aqui, ó? Ele vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com espaço. 8, 9, 10. Então eu sei que ele vai pegar o Armin e o I, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Não vou debugar não, vou executar direto aqui, ó. Executei. Aqui, ó. O Armin e o I. Então tranquilo aqui, né? A função é... Left. Vou até mudar o nome desse Sub aqui, que vai chamar Esquerda. Pronto. Vamos criar uma outra aqui, ó. Sub. Direita. Se eu tenho a função que ela pega o que está do lado esquerdo, eu tenho que ter uma função que pega do lado o quê? Direito. Pra isso nós temos a função Height. Vou colocar a aposta aqui, né? Então nós temos a função Height. Então Height em inglês, a gente, significa direita, tá? Então é o contrário do outro. Então vamos ver novamente aqui, ó. Vou pegar minha variável aqui, nome. Vou aproveitar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou criar uma variável aqui chamado final. Igual. Onde eu quero pegar somente a palavra Souza aqui. Bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Height. Height. Abro parênteses. Não coloquei errado aqui. Height. Abro parênteses. Ele pede a mesma coisa, ó. String. String é um texto que você quer trabalhar com função Height, que é a minha variável nome. Então nome, vírgula. O que é length? É o comprimento. Ah, eu quero pegar aqui a palavra Souza. Então são quantos caracteres aqui, ó. Vamos ver quantos são. Então vai ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco caracteres. Tá? Então vamos colocar cinco. Fecha parênteses. Então ele vai pegar os cinco caracteres da direita, porque eu estou usando a função Height, e vai jogar na minha variável final. E agora eu vou dar um MSG Box final. Ou seja, quando eu executar isso aqui, tem que mostrar a palavra Souza. Vamos ver? Clica aqui dentro primeiro. Manda executar aqui o F5. Olha lá, ó. Souza. Certinho. Vamos depurar agora. Clica aqui dentro, ó. F8. Então primeiro, ó. A minha variável nome tá vazio. Vou dar F8. Então a variável nome agora tá o quê? O Arne Luiz de Souza. Olha aqui, ó. O Arne Luiz de Souza. Então sempre leva o mouse na variável. O que é que na minha variável final tá vazio? Porque eu não executei essa linha. Então o que ele vai fazer, ó. Height. Pega pra mim, do lado direito, depois que é Height, contando o quê? Cinco caracteres. Então ele vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Mas ele vai pegar cinco caracteres da onde? Da variável nome. E joga na variável o quê? Final. Então eu vou dar o F8. Olha lá. O que ele jogou lá dentro, ó. Souza. E MSG Box vai mostrar o conteúdo da variável final, ó. F8, ó. Mostrou. Ok. Então pronto. Certo? Então eu vou fazer só mais um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui nove. Então o que quer dizer isso? Ele vai pegar os nove caracteres da direita. Vamos ver o que ele vai pegar aqui, então. Vamos contar aqui. Ele vai pegar um, dois. Sempre contando, tá, gente? Da direita pra esquerda. Tá bom? E nunca da esquerda pra direita. Então um, dois, ó. Três, quatro, cinco, seis com espaço. Sete, oito, nove. Então ele vai pegar de Souza e mais um espaço aqui. Tá? Os nove caracteres. Então vamos ver se vai fazer isso mesmo, ó. Então eu vou executar aqui direto, ó. Executei. Opa. Só clicar fora aqui, ó. Clica aqui dentro. Primeiro que tava piscando o cursor aqui. Esqueci de tirar o cursor daqui, ó. Tá? Por isso tem que clicar aqui dentro da sua sub, onde você quer fazer o código. Então vamos lá de novo, ó. Clica aqui dentro. Executar. Olha lá. De Souza. Só que ele pegou um espaço aqui, tá? Que eu não vou conseguir ver direito aqui esse espaço. Mas na hora de depurar o código, eu acredito que dê pra ver. Quer ver, ó. Clica aqui dentro. Vou dar o F8. F8, ó. O nome tá vazio, né? F8. Nome é igual ao ar Luiz de Souza. Beleza. Final agora. Vamos ver. F8. O que que ele pegou? Olha lá. Final pegou de Souza. E repara que antes do dia tem um espaço aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha pra você ver aqui, ó. Repara que tem um espaço aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde eu vou colocar a setinha pra vocês poderem ver aqui, ó. Tá bom? Então repara que tem um espaço aqui. E o final agora, né? Se eu dar o F8, ele vai mostrar. Então eu espero que vocês tenham entendido aí, né? A função height e a função length. Então aqui, como eu disse, né? Aqui tá mostrando a função que solta. Aí lá nessa aula, onde eu explico lá como colocar os dois pontos automaticamente quando digita a hora, você vai ver um exemplo prático disso aqui sendo utilizado. E existem vários outros exemplos, né? Que essa função é utilizada. E por último aqui, vamos ver a função mid. Tá? Então eu vou criar uma sub separada aqui. É... Colocar aqui... Chamada que parte. Não, vou colocar meio. Mas lembrando que o nome da sub pode ser o nome que você quiser. Tá? Função mid. Tá? Essa função mid, o que ela faz? Você viu que o left permite pegar o que tá à esquerda. O height, o que tá à direita. O mid, eu consigo pegar qualquer coisa que esteja o quê? Aqui no meio. Aqui dentro o quê? Da string, né? Dentro do caractere. Tá? Então vamos ver a função mid pra vocês entenderem. A mesma coisa. Vou pegar minha variável aqui, nome. Ctrl V. Vou criar uma função chamada meio. Tá? E vou utilizar aqui a função mid. Abra parênteses. A diferença, no caso, da função mid por height e left, que tem três parâmetros. Tem o string, o start e o length. E o outro lá só tinha o string e o length, né? Então a primeira coisa, tá pedindo o string, ou seja, o texto que eu quero trabalhar. Vai ser minha variável nome. Então nome, vírgula. E start aqui é onde ele vai começar o quê? A pegar as informações. Ou seja, em um ar de Luiz de Souza, eu quero que ele pegue somente a palavra Luiz. Eu só quero que ele pegue essa palavra aqui, Luiz. Então eu pergunto a vocês, o Luiz, ele tá em que posição? Dentro desse conjunto aqui de caracteres. Tá? Então vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o quê? Oito. Então o L aqui está na oitava posição. Então essa opção start aqui é isso. Aonde ele vai começar a pegar as informações? Ele vai começar a pegar aqui a partir da oitava posição. Então aqui o meu length, né? Meu length não, né? Meu start vai ser oito, vírgula. O length é quantos caracteres que eu vou querer que ele pegue, tá? Eu quero que ele pegue a palavra Luiz. Luiz tem quantos caracteres? Um, dois, três, quatro. Então vamos colocar aqui, ó. Quatro. Fecha a parêntese. Então o que ele vai fazer aqui, né? Então, ó, eu tenho a minha variável nome. O que é a variável nome? É o meu nome todinho. Certo? Aí a partir da oitava posição, que é justamente aqui, ó. Onde está o L aqui, né? Ele vai pegar quatro caracteres. Então ele vai pegar o quê? A palavra Luiz. E vai jogar essa palavra Luiz dentro do quê? Da minha variável meio. Então vamos ver se vai fazer isso mesmo. Vou dar um msgbox. msgbox, a variável meio. Então eu vou clicar aqui dentro e executar. Vamos ver o que ele mostrou. Deu erro? Deve ter colocado alguma coisa que está errada aqui. Ah, tá. É, porque é o seguinte. Eu não posso colocar o nome da sub, o mesmo nome de uma variável. Então por isso que deu errado aqui. Tá? Vou colocar aqui teste. Então fique atento com isso, tá gente? Só dar ok aqui. Então nunca coloque o nome aqui de uma sub, tá? O mesmo nome de uma variável. Senão ele vai achar que você está chamando a sub. E eu estou querendo chamar a variável. Então eu vou executar. Pronto, ó. Luiz. Estão mostrando que ele realmente, ó. Ele contou oito caracteres aqui. E depois ele pegou o quarto. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Só para a gente poder entender bem isso aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 15. E aqui eu vou colocar 3. Então vamos analisar o que ele vai fazer aqui, ó. Então quer dizer que ele vai contar 15 posições antes de pegar qualquer coisa. Você vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que nós vimos naquela hora. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então quer dizer, 15 deu nesse espaço aqui. E depois nesse espaço aqui vai pegar com as caracteres. 3 incluindo o espaço, tá? Você vai pegar aqui, ó. 1 com espaço. 2, 3. Então quer dizer que ele vai pegar para nós aqui somente isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai pegar, sou, mais o espaço aqui, né? Então vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, ó. Vou executar, clicar aqui dentro, executar. Olha lá, ele pegou o sou. E pegou o espaço aqui. Só que o espaço aqui não dá para ver, porque tem um espaço do lado esquerdo. Mas quando a gente debugar dá para ver, ó. Vou dar o F8 aqui, ó. Vou na variável aqui, meio, ó. F8, tá? Vou deixar o mouse aqui parado. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Olha lá, ó. Então repara aqui, ó. Que tem um espaço bem aqui, ó. Bem sutil aqui, mas tem, né? Tem um espacinho aqui, ó. Entre o aspas aqui e o S, ó. Tá? Então vamos voltar aqui. Posso dar o stop aqui só para parar de debugar. Então tá aí, gente. Então espero que vocês tenham entendido, né? A função esquerda. Então a função esquerda. Você define quantos caracteres você quer pegar da esquerda para a direita, né? A função height, que significa direita e inglesa. Quantos caracteres você quer pegar da direita para a esquerda. E a função mid, né? Permite você pegar caracteres aqui no meio, se você precisar, né? Isso tem muita utilidade no Excel, né? E no curso eu vou mostrar para vocês naquele código lá de colocar os dois pontos à medida que digita a hora. Mas é lógico que você pode usar aqui em várias situações. Então espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu like. Coloque aí no comentário o que vocês estão achando das aulas, né? Se inscreva no canal e compartilhe. Então fique com Deus. Até a próxima videoaula. E dá uma olhada na descrição. Essa outra aula que eu falei do formatar aí a hora com os dois pontos. Então fiquem com Deus. Até a próxima. E a próxima. E aí E aí